Tem uma pessoa que me escreveu falando que ela chamava todo mundo de VU, ela ficou viciada em usar o VU, e aí ela chamava tanto de VU que a galera começou a zoar dela e chamar ela de Madame Vuvum. Deve ser muito frustrante você querer fazer amizades e as pessoas ficarem meio zombando de você. E eu tenho certeza que pra que isso não aconteça, a gente precisa ter a habilidade de passar de uma linguagem formal pra uma linguagem informal e vice-versa, à medida que isso for uma exigência, entre aspas, naquela cultura, naquela sociedade. Domine o francês informal versus o francês formal. Primeiro eu preciso falar pra você qual é a importância dos graus de formalidade na língua francesa, porque em português você pode pensar assim, tá, mas eu não sou uma pessoa formal, eu não quero usar isso. Não quero ser uma pessoa formal, quem aqui sente isso? Ah, não faz questão de ser formal não. Pra mim ser informal tá tudo bem, só que não está tudo bem. O que que você precisa? Quando você aprende um idioma, você precisa se inserir socioculturalmente. Que é isso que eu sei. Se inserir socioculturalmente é você conseguir fazer amizade, se relacionar com as pessoas, se inserindo naquela cultura e naquele modo de vida das pessoas, de forma que as pessoas entendam você. Porque não tem coisa pior do que você fazer uma piada e as pessoas acharem que você tá falando sério. Ou você tá falando sério e as pessoas acharem que você tá fazendo uma piada. Ou você tá querendo ser educado e as pessoas acham que você tá sendo deselegante, mal educado. Você precisa saber quais são os cuidados que você precisa tomar na linguagem pra não ser mal interpretado. Como que a gente faz isso? Primeiro, sabendo em francês quando é que eu uso a linguagem formal, quando é que eu uso uma linguagem mais informal. E não me perdendo nessas situações. Hoje mesmo, no meu Instagram, eu abri uma caixinha ontem de perguntas, perguntando qual que era o maior mico que as pessoas já vivenciaram por conta da língua francesa. Tem uma pessoa que me escreveu falando que ela chamava todo mundo de VU. Ela ficou viciada em usar o VU. E aí ela chamava tanto de VU que a galera começou a zoar dela e chamar ela de Madame Vuvum. Eu já fiquei imaginando que deve ser muito frustrante você querer fazer amizades e as pessoas ficarem meio zombando de você. Isso te faz se sentir meio mal. E eu tenho certeza que pra que isso não aconteça, a gente precisa ter a habilidade de passar de uma linguagem informal pra uma linguagem informal e vice-versa, à medida que isso for uma exigência, entre aspas, naquela cultura, naquela sociedade. Então não adianta você querer usar tudo aquilo que você vive na língua portuguesa, no francês, isso não vai dar certo. Você precisa se aproximar da língua e da cultura francesa. Então, se você quer ser respeitado ou respeitada pelas pessoas, você precisa usar graus de formalidade diferentes. Se você quer ser bem tratado, pra você viver a elegância da língua francesa, quantas vezes as pessoas me falam, ai, eu acho a língua francesa super elegante, super chique, eu queria ser elegante e chique. Você queria ser elegante e chique? Então precisa saber os graus de formalidade. Não dá pra você sair falando tudo informal e achar que você tá sendo chique, porque na cabeça do francês você não vai estar sendo nada chique. Assim como não dá pra você querer ser pomposo e chique em situações que exigem de você que você seja mais descolado, descolada, entendeu? E aí o último ponto que eu tenho que falar pra você aqui é pra que as pessoas entendam o que você quer comunicar. Eu lembro sempre de um amigo meu japonês, que quando a gente morava em Londres, ele falava malemá, ele falava bem mal o inglês, né? E aí ele um dia, tipo, último dia da primeira semana de aula, um professor falou assim, ah, eu queria saber se alguém gostaria de saber, de falar alguma coisa. Aí ele levantou a mão e aí, enfim, ele era japonês, bem daquele jeito assim, bem japonês de ser, não sei se vocês sabem do que eu tô falando. E aí a gente ficou esperando ele falar alguma coisa, aí ele falou assim, ah, eu queria falar assim, eu queria falar que eu não tenho namorada. Aí ficou todo mundo olhando pra ele assim, tipo, tá? Era uma escola de teatro físico, onde tinha pessoas de 16 nacionalidades diferentes, uma escola internacional. E aí, tipo, todo mundo ficou esperando que alguém falasse assim, ah, essa semana foi muito legal, de aula, bababá, bababá. E aí a resposta, a frase dele foi, eu queria falar pra vocês que eu não tenho namorada. E todo mundo ficou um pouco sem graça, sabe? Todo mundo ficou assim, aham. Aham, bom, passaram seis meses, ou sei lá quanto tempo, no final do ano, ele, que chama Yutaka, Yutaka falou pra gente, pessoal, aí ele já falava melhor inglês, aí ele, no começo do ano, vocês não entendiam nada do que eu falava, no primeiro dia lá, que o professor perguntou se alguém queria falar alguma coisa, eu fiz uma piada, e todo mundo ficou sem rir, eu não conseguia fazer vocês me entenderem. Aí, a gente rachou o bico, né, como a gente fala em português. Por quê? Pra gente, ele tava falando muito sério, porque a linguagem que ele tava usando, assim, ele não fez uma cara de piada, ele não falou it's a joke em inglês, ele não falou era uma piada, ele não falou nada, ele simplesmente falou que ele ia falar que eu não tenho namorada. E aí a gente ficou assim, hum, tá. E era uma piada. Então, esse tipo de situação acontece demais. E acontece demais porque vocês não se inserem culturalmente naquela língua. Não basta você aprender regras de francês. Não basta você aprender a estrutura da língua. Você precisa se aproximar da cultura. Quando você deve ser formal? Vamos lá. O que você tem que reter disso? Você precisa, e não é assim que você pode ser formal, você precisa ser formal quando você não conhece a pessoa com quem você está falando. Em que situações? Você tá numa loja? Você tá num restaurante? Você tá fazendo uma massagem? Você vai fazer depilação? Você vai no dentista? Você vai comprar pão na padaria do lado da sua casa? Mesmo que você vá todos os dias na mesma padaria? Mesmo que faça oito mil anos que a sua depiladora te depile? Eu tô falando isso porque as mulheres sabem, né? É uma relação bem informal que a gente tem aqui no Brasil com uma manicure, com uma depiladora, com alguém que faz sobrancelha, com um cabeleireiro. Mas na França, com todas essas pessoas, você precisa ser formal. Por quê? Porque aquela pessoa está trabalhando. Ela está num ambiente de trabalho. Que você está consumindo um serviço dela. Mas ela está trabalhando. E você precisa ser formal com essa pessoa, mesmo que você vá na mesma padaria todos os dias e fale oi todos os dias da sua vida pra mesma pessoa. Então, não confundam. Isso é muito importante na cultura francesa, porque se você errar isso, a pessoa pode achar que você, na verdade, tá faltando com respeito com ela. Tá bom? Então, toma cuidado. Então, quando você não conhece, quando você está numa loja, num restaurante, serviços, na rua, por exemplo, vou pedir uma informação na rua, ou vou perguntar pra alguém que eu não sei quem é, que horas são, ou vou pedir com licença, todas essas situações eu vou ser formal em francês também. Quando você está em um contexto profissional, dei uma puladinha de linha aqui, porque isso é importante vocês reterem. Você está em um contexto profissional ou educacional, o que são contextos profissionais ou educacionais? Vamos colocar várias situações. Eu sou secretária em uma empresa. Todo mundo, não só o meu chefe, meu chefe, minha chefe, com certeza, mas todo mundo da empresa eu tratarei de forma formal. Porque eu estou num contexto profissional naquela situação, naquele ambiente. Eu vou usar uma linguagem formal, digamos que eu não seja a recepcionista, né? Eu sou a secretária, mas eu não sou a recepcionista. Com a recepcionista, que aqui no Brasil, eu poderia ter uma certa proximidade com ela, mas em francês, em países de língua francesa, você vai tratar as pessoas em um ambiente profissional de forma formal. Ah, mas eu comecei a trabalhar num lugar e eu quero me aproximar das pessoas, posso usar a linguagem informal? Não, não pode usar a linguagem informal e não fica chateado comigo. É assim, você está aprendendo uma língua, mas eu quero que você entenda, se você não quer que cortem errado o seu cabelo, se você não quer que o garçom cuspa no seu prato, pelo amor de Deus, seja formal com as pessoas. Tá? Estou brincando, ele não vai necessariamente cuspir no seu prato, mas vamos entrar na cultura da pessoa para que ela não ache uma desculpa para tratar mal a gente. E quando você quer mostrar respeito pela pessoa, eu vou dar um exemplo. A minha prima casou com o Samir e o Sam frequentou muito a casa da minha avó, muitos e muitos anos. Mas a vida toda, ele chamou a minha avó de vu e de madame não. Mas ele sempre usou vu como uma forma de mostrar respeito pela minha avó. Mesmo que a minha avó dissesse para ele, tipo eu me tituaiê, ela dizia para ele, você pode me tratar de tu. Mas ele passou a vida toda querendo mostrar respeito por ela e usando o vu com ela. Então, recapitulando aqui, quando que eu preciso ser formal? Toda e qualquer situação profissional ou que em uma das duas pessoas esteja em uma situação profissional. Eu vou usar o vu quando eu não conheço a pessoa e quando eu quero mostrar respeito pela pessoa. Ah, mas no meu trabalho as pessoas usam o tu entre elas. Presta atenção. Profissionalmente, as pessoas podem usar o tu apenas com pessoas que têm o mesmo nível hierárquico. Eu sou júnior na posição que eu ocupo. Entre os júniors eu posso usar o tu. Mas com alguém que seja pleno ou sênior, eu não vou usar o tu. Se você não está entendendo nada disso que eu estou falando, é porque eu estou falando agora linguagem empresarial. Mas o fato é, você vai usar o tu só se a pessoa que começou nesse emprego antes do que você abrir este espaço e se ela tiver a mesma posição que você. Se uma das duas pessoas tem uma posição hierárquica superior, não vou usar o tu. Tá bom? Usar o tu significa ser informal. Vamos ao próximo slide. Então, como que eu vou ser informal? Como que eu vou ser formal? Então, você vai usar o pronome vou. Na hora de você falar com a pessoa, aqui em português, aqui no Brasil, a gente fala você quer não sei o que, você não sei o que lá, você passou um bom final de semana, a gente tem que usar o você. Em francês, o você seria tu. Mas, mesmo você falando com uma única pessoinha, se você precisar usar uma linguagem formal com esta pessoinha, você vai usar o vu, que seria a segunda pessoa do plural. Seria nós, vós. Em português, ficaria muito estranho, mas é assim. Você vai também usar as expressões monsieur e madame. Monsieur significa senhor, madame significa senhora, e você vai usar isso se você quer ser mais formal. Conjure os verbos na segunda pessoa do plural. Como eu disse, pra vu. Então, você vai falar assim, ao invés de falar, me dá um copo d'água. Ao invés de falar, donnez-moi un verre d'eau, você vai falar, donnez-moi un verre d'eau. Tá vendo? Não dá pra você só ser formal ou só ser informal. Porque também vai ficar muito bizarro eu falar pro meu irmão, donnez-moi un verre d'eau. Ele vai ficar olhando pra mim, tipo, por que você tá falando assim comigo? Por que você tá colocando uma distância na relação comigo? Última coisa importante aqui pra você ser mais formal. Você vai usar les formules de politesse. S'il vous plaît, excusez-moi. Você nunca vai diretão na pessoa, sabe? Em francês. Você sempre tem que dar umas voltinhas. Você vai amaciando a pessoa. Então, ao invés de você chegar e falar assim, direto, quer um café? Você vai chegar e falar, excusez-moi, com licença. Vous voulez un café? Você gostaria de um café? Então, você vai amaciando a relação. Você não chega assim, com os dois pés no acelerador. Beleza? Então, isso é bem importante vocês prestarem atenção, tá? Parece detalhinho, mas não é. Quando, então, eu uso uma linguagem informal? Eu uso uma linguagem informal apenas com amigos e familiares. Mas vocês viram que eu falei há um tempinho atrás que tem o marido de uma prima que tratava a minha avó de vu a vida toda. Porque ele queria mostrar respeito a ela. Mas, de modo geral, dentro das famílias, a gente costuma usar o tu. Algumas poucas famílias fazem com que os filhos chamem os pais de vu, mas isso gera uma distância, uma relação bem distante, assim, com os pais, com os avós, etc, tá? Em contextos profissionais, como eu já disse, só com colegas do mesmo grau de hierarquia. E só se o colega que entrou antes naquele trabalho te autorizar, né? Ele começar a usar o tu com você, ou ele, de fato, te dizer, ah, você pode usar o tu. Como que fala tu, você pode usar o tu? Aí, aqui, ó, tú-tu-a-yê. Tú-tu-a-yê significa usar o pronome tu quando eu quero falar com alguém, tá? Tú-tu-a-yê, tú-tu-a-yê, tú-tu-a-yê. Você vai conjugar os verbos na segunda pessoa do singular agora, que é o normal. é o falar tu, é o falar em português você ou tu, dependendo da região, tá? Você vai usar também expressões mais informais, ao invés de falar só bonjour, bonsoir, você vai poder usar salut, coucou, existem outras expressões em francês, não só para falar oi, por exemplo, que são expressões mais informais mesmo da língua francesa. Então, vou ser informal usando tu, usando expressões informais, conjugando os verbos na segunda pessoa do singular, e você pode, mas não precisa usar gírias em francês. Eu sei que a galera adora usar gíria, você não precisa, você não é obrigado ou obrigada a usar gírias, mas você pode, e as gírias vão fazer com que você seja mais informal, então também tem graus de informalidade, tá? E também é importante que você continue usando o farroilho do politesse, mas essas serão conjugadas com a segunda pessoa do plural, do singular. Então, ao invés de você falar, s'il vous plaît, por favor, você vai falar, s'il te plaît, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula de hoje. Biso! Tchau! 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 Tchau!